Olha aqui pessoal, olha que legal, essa empresa aqui, isso aqui já é mais nosso nicho, né? Denham Pinchon Electronics, olha os modelos que eles consuem, olha, o AutoTouch, tá vendo? Olha que legal, a caixa, a marca é essa, Lutcher, legal, olha pessoal, tem uns que estão à venda aqui, olha que lindo Eles têm vários tablets, pessoal, com configurações muito boas, tá? Já vem ali o tecladinho, show de bola, parece um notebook, cara, de tão legal E aí pessoal, já tem muita gente tirando aqui os cartazes, tá? Então eu vou filmar rapidinho o que sobrar, o tablet lá eu consegui, alguns eu vou pular Olha, isso aqui é um contato legal, hein pessoal, eu vou pegar aqui, olha, contato de ventilador O cookie, o contato, o FECOM Olha só Aqui também parece que tem celular e tablet, tá vendo? Esse aqui eu tava procurando desse carrinho aqui, pessoal Deixa eu ver se eu pego o contato aqui Olha, o WhatsApp da Grey, o Estevam Ah, e aqui da Shiny Tech Olha só Aí eles têm aqui também, olha, aquele secador de cabelo diferente, aqueles massageadores, tá vendo? Ó, aqui tem a MU100 Eletronics Tem vários tipos de teclado Aqui, ó, o símbolo O símbolo da empresa, ó Tá vendo? Muita gente já tá indo embora, né pessoal? Porque a feira tá no final É uma pena, porque Cara, a correria do trabalho é fogo, né? A gente não pode Ó, esse daqui é dessa empresa aqui, ó A Shenzen Eletronics, tá? A marca aquela ali, ó Q2, tá vendo? E aqui, ó, tem o Contato do iChat Eu não sei se tem o WhatsApp, ó Mas tem carregador sem fio Você pode ter o escopio Tá vendo? Tá bom? Aqui tem muitas que já fecharam, pessoal E se na próxima, no ano que vem, eu chego mais cedo, né? Mas também é bom, porque Assim, muitas eu vou conseguir pegar o contato, né? Outras eu não vou conseguir, infelizmente Aqui a chaleira, ó Olha só que legal, essa daqui Olha só Aqui tem estilo air fryers, tá vendo? Aqui tem Sanduicheiras elétricas Aqui também, ó Sanduicheiras, batedeiras Utilidades, ó Aqui monitor Esse contato aqui eu tava procurando Aqui tem dois monitor Ok Pessoal, eu não vou pegar o WhatsApp Porque depois eu Tanto eu quanto vocês Vocês conseguem pesquisar Essas empresas Que possuem esses tipos de produtos, tá? Ó Alguns já até tiraram Ocean Hand Hand Plastic Aqui Ó Aqui, empresa de equipamento Eu só queria levar Alguma coisa Aqui 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 Vem pra cá, ó Ó Mostrando pra vocês aqui, né? Aqui Aqui Olha só Onidrup Ó Isso daqui é cola, pessoal Cola Olha só Super cola Super cola Ó Ó Ó Deixando aí o contato pra vocês Essa aqui Essa aqui já nem tem mais Essa tem Ó Bobinas Ok Olha só Trabalha com chaparia 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 decorativa Garpos Talheres Tá vendo? Ó O nome da empresa Import Perfis de alumínio Perfis de alumínio Tá bom? Olha que legal Aquelas bobinas de chapa de aço Coisas de aço Que não tem mais nada Olha lá Tem serrote Serra e serrote Pra vocês procurarem Olha aqui Máquina de solda Isso aqui me interessa São de som Isso aqui tudo Você pode entrar em contato Pela internet Pessoal Tá? Você pode entrar em contato Pela internet Você pode entrar Pelo nome da empresa No site Procurar Digitar Kenon Olha que legal Aqui Painéis Isso aí até que era de cadeira Acho que é de cadeira Pessoal Olha Tá vendo a cadeira Dessa Legal Modelinhos 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 Só vou ter que dar um corre Agora Nem sei que horas são Mas deve estar próximo Já das 5 horas Não a pena Porque tem várias ferramentas Aqui é disco de corte Aqui tem os contatos Muito legal Eles deixarem em contato Com o QR Code E aí Olá Olha pessoal, tem esse tipo de borrachinha, borrachinha para a geladeira, tá vendo? Legal pessoal, olha as máquinas, tá vendo? Pessoal, eu estou com pressa, não dá para ficar conversando Está aí o disco do nome da empresa, disco de porte, luminárias, tecnologia Olha, aqui tem o QR Code Olha, vaso sanitário pessoal, esse aqui é diferente, hein? Será que tem aquele que esquenta o Bozó? Olha que legal pessoal, essas cadeiras aqui, olha só Cadeira dobrável Olha, uma coisa diferentinha, hein pessoal? Sharp for office, cadeiras, olha Vou deixar aqui o contato Deixa eu dar um... Olha, esse tipo de cadeiras são aquelas ali, tá vendo? Tem umas cadeiras diferentes, tem cadeira de escritório E vamos lá pessoal, acho que tem até bot aqui, cara Tem umas malas gigantes Olha que legal os painéis Olha, estou deixando aí o nome da empresa Pessoal Ningo, Global, Beto Let's sing live Dong Wan Aqui olha, iluminação Vários tipos de iluminação Olha, Honza Mizan Technology Olha, vindo de potes Olha, olha que legal isso aqui pessoal Eu sei que tem uma área aí descoberta, tem um campo Olha que top isso aqui, cara Isso aqui é contato de ouro, hein? Tá vendo? Vou pegar aqui o WhatsApp, vou mandar pra vocês, tá? Olha, deixa eu pegar o WhatsApp Olha, deixa eu pegar o WhatsApp Olha, pessoal, rodízio, isso aqui também, cara Né? Você vai aí nas casas de material de construção, isso aqui é caríssimo, pessoal Olha, ó Olha, Xiong, Kim e Tênis de Tecnologia Olha o tanto de rodízio que eles trabalham Aqui é torneiras, tá, pessoal? Olha só Os contatos aqui, ó Olha só Rapaz, minha mão tá até doendo já Rapaz, minha mão tá até doendo já Esse outro aqui eu acho que eu pulei, eu não sei nem o que que é aquilo ali, cara Tá vendo? Não vou deixar aí O contato deles na tela Pra vocês entrarem em contato Olha, mais casas pré-moldadas, as pessoas têm estilo Show de bola, né? Imagina se você abrir uma empresa dessas casas pré-moldadas aqui, tá? Tão de dinheiro que dá pra você ganhar Zoom Pro Serviço de ponta a ponta para a campanha do atacado e importação da China Mais uma empresa aqui, ó Olha só Tive que trocar de mão, pessoal, tava cansando já Aqui é Nesas Limbo Global Battle Olha o estilo de mesa Deixa eu ver aqui no cantinho Olha só Aqui é banheiras, pessoal Olha esse tipo de banheiras Isso aqui dá dinheiro também, hein, pessoal? Pra você conseguir um preço bom de cortação Eu só não gosto dessas banheiras de... Esse material que quebra, né, pessoal? Mas aqui, ó Tem também vaso sanitário digital, olha Tá boa, boa, né? Daí pra você... Ó Aqui também tem fechadura digital Olha que legal, olha Tô deixando o nome da empresa aí pra vocês Vocês vão ver que o meu áudio vai tá um pouco baixo, pessoal Mas dá pra vocês escutarem, né? Olha lá, o contato tá ali Vários modelos Vários modelos Vários modelos Aqui do lado, ó Cabides pra mostruário Eles tem roupas, também tecidos, tá? Pessoal, do nosso nicho mesmo Que é eletrônicos, é pouca coisa Pode dizer que não tem Tem as garrafas lá Tecidos Olha esse tipo de tecido Parte de roupa, casaco Essas coisas, né pessoal Mas aqui já tem muita mão de obra Lá no Brás mesmo Tem muita gente trabalhando com isso Bonesa E a parte de roupas Cara, carregador de celular Essas coisas Eu vi que eu coloquei lá no meu cadastro Que eu queria isso, né Olha Aí aqueles levanta-seios, né Olha Aqui é a parte de moda, pessoal Porque fornecedor de moda tem muito, né Vou tentar filmar aqui pra vocês Os nomes Tá O que é legal vocês terem os nomes, pessoal Porque vocês podem pesquisar Do que se trata Se o preço tá bom, se não tá bom Tá Ó, meias Essas meias aqui, elas são bem procuradas Aqueles meiões grandes Aí eu tô deixando aí na tela pra vocês Eles tentam pegar os nomes aí Eu dou um clique pra ajudar vocês, tá E aí Tchau Obrigado.